Música Beleza, vamos embora agora, meu frio? Porque esses trabalhos Nós já cantamos todas Hoje é cantar mais nova, hoje é cantar mais velha E esses trabalhos Amém Amém Hoje é um regalo, meu Deus Eu vou reclamar aqui a turma de polêmica Vai ter Carol e Arine Carol e Arine Vamos dar pra vocês aqui A turma de polêmica, tá bom? Vamos fazer uma turma de polêmica Olha a turma que está fazendo reclamar aqui Uma turma de turma de polêmica Você que está fazendo, você foi? Eita, surgiu aqui em Minas Gerais O produto que está revolucionando o mercado de rações no Brasil É ração estrutura Você pode ver no site Você vai ficar sabendo os benefícios que a ração estrutura pode trazer para você O que tem um produto que tem um produto que tem um amplinamento Um produto super especial Também tem um amplinamento Então, vamos, procure lá no site Na sua estrutura, você vai ficar com o seu arrecadinho, com o seu arrecadinho. Entendeu? Na sua estrutura, tecnologia em acrópole. Fala! Que você é de volta! De volta! Olha! Tenha... Goiado! Enquanto de Paulo e Paulo, que vêm os olhos, Vossos irmãos ciganos, que estão falando de Paulo e Paulo e Paulo, eles gostam. Eles não nasceram prazer em você, que não é prazer. Meu coração é sincerado, mas é sincero é tentado. Meu coração é sincerado, mas é sincero é tentado. Viva a felice é fechando, mas novo na chama, meu coração é tentado. Meu coração é sincero, mas é sincero é tentado. Meu coração é sincero, mas não foiỏe do Brasil. Meu coração é sincero é tentado, mas é sincero é tentado. Meu coração é sincero, mas é sincero... Para você não ser bo SaaS, nós somosImbrasriosresουμεimalizados, Obrigado.